O Pote Rachado, conto infantil na versão de Jéssica Jankoski Um homem tinha o costume de descer do alto da sua casa até um lago para buscar água e colher algumas flores e frutos Para conseguir transportar a água, ele carregava dois potes grandes ambos pendurados em cada uma das pontas de uma vara posicionada atrás do pescoço dele Um dos potes era perfeito, sempre voltava cheio de água O outro, embora tivesse uma rachadura e voltasse sempre pela metade já que ia vazando pelo caminho, era perfeito também mas não sabia disso Foi assim por muito tempo e o pote que voltava sempre cheio andava cada vez mais orgulhoso de si ao modo que o que estava rachado se sentia sempre cada vez mais envergonhado e pensava consigo Puxa, eu não consigo nem fazer o que me pedem Não consegui uma única vez em todo esse tempo voltar cheio Sempre volto pela metade Isso é tão triste, eu sempre fracasso De tanta vergonha que o pote rachado sentia, ele pensou que o mínimo que deveria fazer era se desculpar com o homem Então o chamou e disse Estou muito envergonhado e quero pedir desculpas por nunca voltar com o tanto de água que você coloca em mim Mas você não precisa se envergonhar por isso, disse o homem Vamos fazer assim Da próxima vez que eu descer buscar água, colher frutas e flores Você vai prestando atenção no caminho Lembre-se de prestar atenção na vegetação E me falar quando encontrar algo que eu possa colher E assim fizeram Conforme o homem ia buscar a água O pote rachado Ia observando o caminho E dizendo Ali tem uma flor bonita Ali tem um fruto bom Quando voltaram para casa O homem falou para o pote Sabe por que eu consigo colher tantas flores e comer tantos frutos gostosos? Porque sempre que vamos buscar água e estamos voltando Você volta regando o solo quando vaza Se você não fosse do jeito como você é Eu não poderia ter tudo isso É por isso que eu te acho perfeito Todos nós somos potes rachados Temos nossas qualidades e os nossos defeitos É uma questão de perspectiva Desse dia em diante o pote rachado Nunca mais ficou envergonhado por voltar pela metade Inclusive se sentia muito orgulhoso Por ajudar a vegetação florir e frutificar E aí, o que você achou dessa história? Eu achei ela simplesmente linda Porque é algo que eu penso E é algo que eu tento trazer para vocês Volte e meia em uma história ou outra Sobre que os nossos defeitos Não são algo necessariamente ruim Não são defeitos São particularidades O pote rachado tinha o talento de regar E fazer o solo florir e frutificar Embora, enquanto pote, ele fosse rachado Mas enquanto pote, simplesmente pote Talvez ele não fosse perfeito Mas nós não somos uma única coisa nunca Um pote não é só um pote Ele pode ser um regador Pode ser um vaso Pode ser tantas outras coisas Para mais conteúdos como este Você pode acessar o meu site Beijos e até a próxima história Oi, ladies, por meu lado O consagre O consagre E pego O consagre O consagre Campo O consagre O consagre Posso Me implorer